Vamos falar agora de Islam Slimani. Dois golos, 33 anos, tem 240 minutos na Liga, apenas 240 minutos, com três golos e uma assistência. Marca a cada 80 minutos. São números demasiadamente interessantes para não se falar nisto. Porque uma das coisas que se disse durante toda a época e a anterior é que o Paulinho dava muito mais coisas à equipa do que propriamente fazer golos. Isto conta ou não conta? Conta, claro. Então o golo é culminar todo um processo. E portanto é sempre o mais difícil de fazer. E claro que conta. Agora, para mim o Paulinho é melhor que o Slimani. Se a pergunta é essa, eu jogaria quase cedo com o Paulinho. Não sei se ele peça algum problema. Porque eu acho que ele oferece coisas à equipa. Voltaram a jogar 45 minutos juntos. Bom, eu acho que ele tem jogado mais vezes juntos do que não. E era isso que eu dizia também a quantidade de chegada do Slimani. E fui aqui ao criticado. Porque eu acho que o Paulinho tem que jogar sempre. Porque o futebol do Paulinho é muito associativo. Acho que o Sporting precisa muito do Paulinho entre linhas. E tanto pode jogar como a posição central, como pode ocupar uma daquelas do avançado, o médio interior, o Sporting coloca ali. Normalmente o Pedro Gonçalves e o Sarabia. Precisamente pela qualidade que ele tem. Se o Pedro e o Sarabia estiverem disponíveis, é impossível jogar o Paulinho e o Slimani juntos. Pois sim, mas... Então aí, impossível não é. Impossível não há impossíveis. Impossível não é, mas o Sporting tem que ter qualidade. Aquilo que estamos ali a ver, dos três golos do Slimani, foram sempre com o Paulinho em campo. Mas foi por isso que ele veio. Mas na minha opinião é que o Slimani e o Paulinho, à custa da saída da equipa do Pote ou do Sarabia, o Sporting fica menos forte. Essa é a minha opinião. Eu também concordo com isso. Independentemente de tudo, o que eu acho é que, tal como na economia, no futebol, tal como na economia, no futebol, haver concorrência é sempre melhor. Porque a concorrência é que puxa. No caso da economia, puxa os direitos dos consumidores. No caso do futebol, puxa uma posição melhor para o treinador. Porque a verdade é que o Sporting, nesta posição específica, o que se chamava o miúdo, o Tiago Tomás, não desenvolveu as características... A equipa da semana da Bundesliga outra vez. Sim, é verdade. Mas estamos a falar aqui no Sporting. Ou seja, não se assumiu como concorrente. E o Slimani, não sendo, porventura, o jogador que era a acontecer no Sporting há uns anos, a verdade é que, pelo menos até agora, provou a sua eficácia. Portanto, três golos, eu acho que sim, que vai obrigar. Eu também estou de acordo com o Paulinho. Eu li uma notícia que ele recorreu 10 que outros e qualquer coisa. Eu também acho que o Paulinho é a melhor opção. Mas, primeiro, há uma, há a concorrência. E, segundo, podem, tal como neste jogo que aconteceu, no mesmo sistema, mas o Paulinho joga mais recuado, mas jogar com os dois. E, portanto... Há um bom exemplo no Porto, o Tareme e o Vanilson. Exatamente. Exatamente. Há bocado, não querendo voltar à discussão do Porto, mas o Fábio Vera também fez uma boa época, mas foi de encontro ao Tareme que está a fazer também uma temporada fantástica. E, portanto, voltando ao Paulinho, o Sporting ficou mais... Voltou ao Slimane. Ao Paulinho e ao Slimane, aquilo que perguntaste se podia ser, podia conquistar a totalidade. Eu acho que sim. Ou seja, o Paulinho tem que lutar mais. Eu também acho que é o melhor jogador para este sistema do Sporting, mas o treinador e a equipa têm mais opções. E não estranharia que, num momento de baixa plataforma, o Slimane fosse titular do Sporting. Conta-nos lá, Manes. Olha, eu acho que são dois jogadores com características diferentes, do meu ponto de vista. Há pontos fortes que o Slimane tem e que o Paulinho não tem. E há pontos fortes que o Paulinho tem e que o Slimane não tem. E passo a cita-los. Eu acho que o Slimane é um jogador mais de referência, do meu ponto de vista. E é um jogador que, no jogo aéreo, é melhor que o Paulinho. Tudo aquilo que o Ruben Amorim pede ao Paulinho, o Slimane também pode fazer. Isto é, é um jogador agressivo, é um jogador que também, dentro daquilo que pede, neste sentido, é um jogador que tem reação à perda também, pressiona a primeira fase com a instrução do adversário, se assim, o Ruben Amorim... Se calhar até melhor que o Paulinho, nessa espera. Quiseram o fazer. Por isso, eu acho que foi importante e o Sporting precisava de um jogador diferente do Paulinho para aquela posição. Um jogador mais físico, mais tático, nessa dimensão da palavra. O Paulinho, acho que é um jogador mais móvel, é um jogador mais inteligente. É o que cria espaços para entrar o Pote, o Sarabia, o Nuno Santos, enfim. Mas tem uma coisa que o Slimane tem mais, isto é, a eficácia. Eu acho que o Slimane tem mais eficácia do que o Paulinho para aquela posição. contudo, acho que o Paulinho conhece perfeitamente o pensamento e aquilo que o Ruben Amorim quer. Eu também acho que é mais útil, se assim se pode dizer. Eu acho que são os dois úteis ao Sporting, mas se for para essa posição ou para o esquema tático que o Ruben Amorim sempre usou, vejo mais o Paulinho do que o Slimane. Não, eu estou todo acordo. Acho que o... Estamos perante dois jogadores diferentes, mas para um treinador é bom ter... Eu penso que é de grande utilidade ter chegado o Slimane à equipa do Sporting porque permite em situações que o jogo possam ditar de poder aparecer ao lado do... ao lado jogar com o Paulinho. O Paulinho é um jogador que se associa mais mas que... O Paulinho faz muito melhor no meu ponto de vista. É isso. É isso. Exatamente. É isso que... Por isso são dois jogadores livres. Em termos em termos ofensivos, em termos defensivos ambos mas maior agressividade até por parte do Slimane. Mas é essa capacidade que ele tem de vir ligar o jogo que o Slimane é o mais agressividade entre as linhas da área. Mas quando não se diz mais agressividade está... Se a agressividade em termos defensivos portanto eu também acho que o Paulinho é muito... Eu tenho nada com o Paulinho. Não, não, também. O Paulinho entregar-se muito. Sim, também. Entregar-se é outra coisa. Também é. Mas o Slimane é mais... Vim que é mais esse momento. Mas eu acho que o Paulinho não é para... O Paulinho faz... Mas quando atrasa uma bola eu vejo-o fazer mas o que os diferencia mais é essa... É essa capacidade que o Paulinho tem de seguir a suporte. O que eu concordo muito é que o Slimane é manifestamente melhor no jogo. Também. Isso. Isso discutiu. O Pedro...